E na tarefa, nos seus projetos, é importante você ter uma boa rotina de trabalho. E no caso do trabalho, faça a mesma coisa, tá? Organize os documentos, organize a sua mesa, organiza as gavetas do seu ambiente, para que tudo isso, em outras palavras, facilite. Organize para facilitar para você encontrar realmente o que você vai procurar depois. E realmente, só deixe no ambiente o que você utiliza, tá ok? Só deixe em cima da sua mesa o que você utiliza. Às vezes você só utiliza o notebook e tem em cima da mesa vários documentos, várias pastas que você não vai utilizar naquele dia ou naquela semana. Então, deixe ali somente o que você utiliza. É muito importante isso. Agora, referente a questões tecnológicas, referente a aplicativos, softwares... E aí